Música Todos vocês, coloquem as duas mãos no alto da sua cabeça Feche os seus olhos Você vai desligar agora de tudo ao seu redor Se desligue agora, em silêncio absoluto Se desligue agora de tudo ao seu redor Preste atenção nessas palavras que o Espírito Vai colocar na minha boca aqui agora Preste atenção Ele já colocou essa mensagem no meu coração E agora ele vai colocar nos meus lábios Preste atenção Você nunca pode se esquecer Que Deus te criou Para ser mais que vencedor Segura aí Segura Só que o seu inimigo Ele trabalha incansavelmente Para que você não alcance a sua vitória Ele tem raiva de você Muita raiva Ele tem inveja de você Porque você É filho de Deus É filha do Altíssimo Ele tem raiva de você Porque Ele te ama tanto Deus te ama tanto Que enviou o filho unigênito Dele Aqui na terra Para sofrer E para morrer E para morrer No seu lugar Você é muito amado Muito amada Por Deus Por Deus E seu inimigo tem raiva disso Tem ódio disso Tem ódio disso E Ele sabe que a única forma Que Ele tem de te atrapalhar É impedindo você É impedindo você de crer Você pode frequentar a igreja Você pode cantar como os anjos Você pode orar como os apóstolos Você só não pode crer Porque Jesus disse Que se você crer Você vai ver a glória de Deus Segura aí Segura aí Seu inimigo Está revoltado com você Irado Ele está irado com você E eu quero que você se lembre O Espírito de Deus Está mandando você se lembrar Nessa noite Que você está na quaresma E quaresma É guerra É batalha É afronta E o bicho Que afrontou O próprio Jesus Na quaresma Quarenta dias E quarenta noites Tem irmão aqui Que o Espírito me revela Que seu inimigo Já está rindo Zumbando Zumbando de você Porque você já se conformou Com a ideia De que não tem jeito Eu não vou conseguir Só que o Espírito me manda te dizer Que ele marcou Que ele marcou esse encontro Levantado Levantado violentamente E abra no evangelho de João Capítulo 11 Versículo 20 João Capítulo 11 Versículo 20 Ajuda aí Ajuda aí quem está Próximo de você A encontrar João é o quarto livro Do Novo Testamento O primeiro livro Do Novo Testamento É Mateus Depois Marcos Lucas E aí vem o livro de João João Capítulo 11 Versículo 20 Você aí no seu santuário Em outros estados No interior de Minas Gerais Que nos acompanhe Marque aí também Na sua Bíblia Esse texto Fala comigo assim Ela precisava de um milagre Fala de novo Ela precisava de um milagre Fala comigo assim E para alcançar esse milagre Ela precisava crer João 11 Versículo 20 Nós vamos saber Quem é essa mulher Que precisava de um milagre Ouvindo Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ainda agora porém Sei que Tudo que pedires a Deus Ele te concederá Disse Jesus Presta atenção que essa resposta de Jesus É para você viu Fala com quem está do seu lado assim O meu Senhor Vai falar comigo agora Então disse Jesus Teu irmão Ressuscitará O que você precisa O que você precisa Que morreu Que se perdeu Vai Ressuscitar Dentro da gruta Dos milagres Glória a Deus Segura aí Palavras do nosso Deus Diga graças a Deus Podemos assentar Eu tenho dez minutos Para mostrar para você Olha aqui para mim Eu tenho dez minutos Para mostrar para você Que você tem fé Quem tem fé aqui? Deixa eu ver Eu vou provar para você Que você tem fé Eu vou provar para você Que você crê Na resposta de Deus Eu vou provar O maior sinal De que você tem fé É que nesse momento Você poderia estar Em qualquer outro lugar Mas a sua fé Te trouxe aqui Aleluia Fala para quem está Do seu lado Eu estou aqui Não, não gostei não Parece que vocês Não almoçaram hoje Vamos de novo Fala para quem está Do seu lado Eu estou aqui Por causa da minha fé Fala para o seu vizinho A minha fé Mais alto A minha fé Me trouxe aqui Já provei para você Que você tem fé Se eu provei Glorifique a Jesus Por causa dessa fé Mas em um minuto só Um minuto Eu vou provar para você Que seu inimigo Está trabalhando 24 horas por dia Para te atrapalhar Eu vou provar Você tem inimigos E você sabe E você sabe muito bem disso Você tem inimigos Que estão te afrontando Que estão desafiando A sua fé Você sabe disso Presta atenção Aqui no detalhe Presta atenção Aqui no detalhe Quando Marta Viu Jesus chegando Ela foi ao encontro dele O irmão de Marta Estava morto Qual que era o nome Do irmão de Marta Lázaro Fala comigo Lázaro estava morto O irmão de Marta Estava morto Então ela tinha um sofrimento Ela tinha uma tristeza na alma Um sofrimento Mas ela tinha fé Quem tem fé? E quando ela viu Jesus Chegando Ela falou assim Tudo que o senhor Pedir a Deus Ele vai te atender Ele vai te atender O senhor é filho Do Deus Altíssimo Do Deus vivo Eu creio Eu creio E Jesus Então falou Para Marta E hoje Ele está me mandando Dizer para você O que o inimigo Está fazendo Para te atrapalhar O sofrimento Que você tem carregado Ele está dizendo assim Eu vou ressuscitar Sua alegria Diante dessa luta Eu vou ressuscitar Seu irmão Eu vou ressuscitar Seu filho das drogas Vou tirá-lo de lá Vou tirar Seu casamento da ruína Sua firma da falência Eu vou tirar você Dessa miséria Aleluia Aleluia Vira para o seu vizinho E fala assim Mas não vai ficando empolgado Não, viu? Fala para o seu vizinho Tem que ter fé Para ter o milagre Mas tem que vigiar Irmão Tem muita gente fazendo O que alguns fizeram Aqui hoje O bicho está batendo nele Está dando paulada De tudo quanto é lado E ao invés dele reagir Ele fica batendo Palma para o inimigo Se você não aceita isso Bate o pé e repreende Vai Jesus falou assim Eu vou lá ressuscitar Seu irmão Essa ressurreição Essa ressurreição Vai acontecer dentro da gruta Fala comigo É dentro da gruta Fala de novo É dentro da gruta É dentro da gruta Vai acontecer Ressurreição Dentro da gruta Aonde que vai acontecer? Aonde? Não ouvi Aonde? Aonde? Você vai levar a cruz O seu sofrimento Para onde? O que vai acontecer dentro da gruta? Ressurreição Vira para o seu vizinho É restolho Só tem derrota Só tem miséria Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque Esaú fez o que Marta já ia fazendo Acompanhe aí João capítulo 8 11 Versículo 38 João 11 Versículo 38 Jesus Comovendo-se Profundamente Outra vez Dirigiu-se ao sepulcro Era uma gruta Fala comigo Era uma gruta Com uma pedra Posta sobre ela A pedra estava posta sobre ela Tampando Disse Jesus Tirai a pedra O que Jesus falou? O que Jesus falou? Fala mais forte O que Jesus falou? O milagre ia acontecer aonde? Dentro da gruta O que Jesus mandou Marta fazer? O que estava impedindo o milagre? A pedra Você está entendendo? O bicho Ele coloca Uma pedra de tropeço No seu caminho Ele coloca Uma dificuldade Ele coloca Uma dúvida Na sua cabeça Ele coloca Uma dificuldade Para tirar A sua Fé Marta tinha dito assim O que o Senhor pediu ao Pai Vai acontecer Jesus falou Eu vou ressuscitar Seu irmão Eu quero que você entenda Há uma promessa Há um juramento De milagres O Senhor Deus estabeleceu Sexta-feira da paixão Vai acontecer milagre Há uma promessa Há uma promessa Um juramento Que vai se cumprir Na sua vida Na vida de quem? Na vida de quem? Essa promessa Vai se cumprir Na vida de quem? Não ouvir Na vida de quem? De quem crê Tem alguém aqui cheio de fé? Tem alguém aqui cheio de fé? Qual foi a ordem De Jesus Para Marta? Tira a pedra Tira a pedra O que que Marta falou? Acompanha aí O que que Marta falou? Disse Marta Irmã do morto Senhor Já cheira mal Pois é o quarto dia Ela estava duvidando Ela estava duvidando Ela não estava crendo Só para encerrar Jesus virou para ela E disse assim ó Versículo 40 Então Jesus lhe disse Não te disse Que se creres Verás a glória de Deus Fica de pé Fica de pé Levanta suas mãos Bem alto aos céus Repita comigo assim Dizendo em nome de Jesus Hoje eu estou tirando Toda a pedra Do meu caminho Que possa me impedir De sexta-feira da paixão Buscar o meu milagre No monte de Manaim Levar a minha cruz Levar o meu sofrimento Para a gruta E receber O meu milagre Toda a pedra De tropeço Eu tiro agora Em nome de Jesus Bata palma E dê glória A Deus O meu milagre Amas 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 A CIDADE NO BRASIL